Galera, o dia hoje tá... lindo! Olha isso! Lindo, lindo, lindo! E hoje a gente vai dar um pulinho lá na Carlos Bakery pra mostrar pra vocês lá em Hoboken. Né, amor? Oi! Grape, obra. Lilictas técnicos pra verku. Grape, veni, comivalesso. Grape,dy. E aí? E aí galera, a gente prometeu que ia vir, hoje a gente veio. Ninguém na fila, nem fila tem. Depois de quase 4 anos que eu moro aqui, né? 4 anos a Vanessa morando aqui, a gente finalmente decidiu vir pra entrar. A gente sempre passou na frente, mas nunca entramos. E aí, olha aquele cara lá. Quem que é aquele cara lá? Opa, não é esse aí não. Nem esse aí. É aquele lá, ó. Pera aí. Aê! 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 é muito bonito o dia tá ótimo tá muito bom né tá um pouco calor mas na sombra tá bom tá um ventinho não ontem tava suportado galera parece que tomando banho de sol aqui ó como se fosse a praia é a praia deles é tá vazio porque é sexta-feira três e meia da tarde por isso que tá bem vazio é tá na hora de trabalhar cara de sunguinha a mulher de biquíni ea gente é pegar uma cor né é eu gosto da minha cor como é que fala de deus de apartamento né sei lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente está aqui na sexta-feira, dia 31 de julho do ano 2015. Foi a primeira vez que a gente vê que foi no Carlos Bakery. A gente sentou aqui para comer, porque a boca foi feita para comer, mas é muito bom. O que é isso aí, irmão? Eu nem lembrava que eu tinha pedido isso. Eu nem lembrava desse. Eu vi o cara chegando com ele na hora de acabar de fazer. Eu falei que era um daqueles. Isso tem gosto de que? É tipo um creme de baunilha super, super, super leve. Você tomou a leite, Ami. Sim, você tomou a leite, mas tem a nariz que tem que enfiar, você vê que eu tenho isso tudo. Essa é a trufa de chocolate. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.